Oi pessoal, bom com vocês, bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muita delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Me chamo Sarah, tenho 24 anos, vim diretamente do extremo norte do Brasil, no Amapá, e eu também estou morando em Nova York. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu tive 3 rematchs e mudei pra 4 famílias, tudo isso em 10 meses. Começando com a minha primeira família, a família número 1, família de Maryland. E antes de eu me mudar pra Maryland, eu conversei com a família, fiz várias perguntas, conversei com as antigas au pairs também, o que é o correto e o certo. Certo se fazer. E uma das perguntas que eu fiz pra família era se alguma das crianças tinha algum problema de saúde. Porque eu fui bem clara com eles e falei que eu não me sentia confortável em cuidar de uma criança que tivesse problema de saúde. Até porque eu não tenho experiência com isso, então... E eles foram muito sinceros comigo e falaram, olha Sarah, gente, as nossas filhas não têm problema de saúde. A única coisa que a menor de 4 anos tem, ela tem problema de se relacionar com as pessoas, mas é uma coisa que você vai conquistando aos poucos e tá tudo certo. E eu pensei, por que não, né? Tentar. Foi então que eu fechei o match com eles e me mudei pra Maryland e eu pensei, finalmente, meus sonhos estão se realizando, estão me mudando, uh, estão saindo do Brasil. Quando eu cheguei em Maryland, pra minha surpresa, literalmente, a família aparentava ser uma família maravilhosa. Mas, pra minha surpresa, quando eu cheguei em Maryland, na verdade, a menina de 4 anos, ela não tinha problema de se relacionar com os outros. Ela tinha um problema seríssimo de saúde, ela usava um tubo na barriga. Quando eu abri o quarto dela, o quarto dela tinha um arsenal de aparelhos e eu pensei assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? É, eu sentei com a família e fui muito transparente com eles e falei que eu não me sentia confortável cuidando de uma criança com problemas especiais, necessidades especiais. Então, eu não sinto que eu terei um bom ano se eu continuar aqui. Então, eu sentei com eles, conversei, fomos muito transparentes um com o outro, fui muito sincera em falar pra eles que eles também mentiram no perfil deles. E logo depois disso, eles aceitaram o rematch, tivemos o rematch super amigável e eles me deram o suporte pra que eu pudesse encontrar uma nova família. Então, depois de um mês, eu me mudei pra Califórnia, pra minha segunda família. E eu pensei, finalmente, meu sonho está se realizando, finalmente o ano vai começar. E a vida diz o quê? Não! Vamos lá pra família número 2. Antes de eu vir mudar pra família número 2, da família da Califórnia, fiz entrevista com eles, convenceram, mas single mom. E eu iria cuidar de uma criança de 5 anos. Eu pensei, nossa, que experiência diferente, single mom. Legal, vamos lá. Eu tinha combinado no final de semana off, que teria um carro só pra ao pé. E eu iria trabalhar no máximo às 45 horas, que é o horário permitido pelo programa. Chegando lá, a história foi totalmente ao contrário. Eu seria a primeira ao pé da família. E assim que eu cheguei, eles tinham uma governanta. Então, quando eu cheguei, ela pensou assim, por que se eu tenho uma ao pé aqui? Porque eu irei continuar com uma governanta. E eles mandaram a governanta embora. E eu substituí, literalmente, a governanta. Porque a partir do momento que eu cheguei naquela casa, eu comecei a fazer tudo que a governanta fazia. Como fazer as três desfeições da casa, limpar a casa. Inclusive, dirigir pra minha host mom. Sim, meus amigos. Eu dirigi e virei chofé. E eu não tinha o final de semana off, como havíamos combinado. Eu tinha só o sábado livre. E eu cheguei com ela e falei, olha, a gente não tinha combinado isso e isso. Ela, não, você vai ter o sábado livre. Me dê o sábado livre. Aí depois ela começou a pedir assim, ah, tem como você sair só depois das 10 horas da manhã? Porque eu preciso ir pra minha academia. Enfim, não tive carro, como a gente havia combinado. Eu dirigi o carro dela. E tipo assim, quando eu realmente precisava do carro, ela pegava e falava, ah, tem como você ir de Uber ou você pegar o metrô? Porque eu vou precisar do carro. E ela não precisava. Tipo, ela ficava em casa com o carro. E gente, não sei se vocês sabem, mas aqui nem todos os estados o transporte público funciona bem. Inclusive na Califórnia. É horrível. E dependendo do transporte público, que em alguns lugares não é bom. Não é bom real. Então, é muito complicado. Depois de alguns meses, sentei com a Ana e falei, olha, essas não são as regras do programa. Você tá totalmente errada. Foi muito amigável em conversar com a Ana. Olha, você precisa de ajuda? Eu vou te explicar ponto por ponto. E ela pegou o olho pra mim e falou assim, não, eu sei as regras do programa. Se você quiser continuar na minha casa, vai ser desse jeito. Se não, você pode sair. E eu, tudo bom? Na verdade, depois que tudo isso começou a acontecer, o estopim pra mim foi quando ela foi pra Dubai pra tirar férias. Ficou três semanas em Dubai e eu não recebi as três semanas. Sim, meus amigos, eu não recebi o meu salário três semanas. Depois da situação de Dubai, entrou a situação assim, que foi o estopim pra mim, que foi na festa de Ano Novo de 2019 pra 2020. Eu super animada, pensei, meu Deus, finalmente vou ter minha primeira festa de Ano Novo aqui. Que legal. Aquelas festas que a gente vê nos filmes, tcharam. E aí, ela organizou uma festa lá em casa e depois da festa, já era umas duas horas da manhã, todo mundo já tinha ido embora e eu, né, obviamente fui subir pro meu quarto pra me ajeitar, pra dormir. E ela pegou e falou, pra onde você vai? E eu falei, ah, então eu indo pro meu quarto dormir. Ela falou, não, você vai descer e você vai limpar toda a casa. Sim, meus amigos, em plena duas horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2020, estava eu limpando a casa da mulher. Falei, olha, não dá pra mim, não dá real. Esperei amanhecer, liguei pra minha LCC e pedir ajuda. Falei, olha, eu não quero mais ficar aqui. Já tentei conversar com essa mulher, mas ela não quer me ouvir. E já tentamos ter todos os acordos possíveis. Não vai rolar, não tem como. Depois que eu falei com a minha LCC, eu falei pra minha host, irmão, olha, já entrei em contato com a minha LCC, conversei sobre a situação aqui. Eu sinto que isso aqui não vai funcionar. Na verdade, já não tá funcionando. Eu não me sinto confortável em continuar aqui. E eu quero procurar uma outra família. Gente, depois que eu falei isso pra ela, a mulher enlouqueceu de vez. Ela gritava comigo. Meu quarto não tinha tranca. Ela abria a porta do meu quarto. Se eu deixasse um copo na pia, era assim, um desespero, sério. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, eu tive que pedir auxílio pra mim. LCC de novo. Falei, olha, eu não aguento mais. Me ajuda, pelo amor de Deus. Liguei pra ela, foi me buscar. A gente conversou. Eu expliquei tudo pra ela. Tinha tudo no meu celular gravado. As mensagens, tudo. Então eu mostrei tudo pra ela. Tinha todas as provas. Por isso que é muito importante, viu, gente? Eu tinha todas as provas. E aí foi que, então, eu finalmente pude encontrar uma nova família. Então, me mudei pra minha terceira família. Que é a minha família de Washington. Eles moravam em Cearo. E pra mim foi a família, assim, mais incrível. A família maravilhosa que eu tive. Eu sou muito grata, assim, porque eles salvaram o meu ano. De verdade, eles salvaram o meu ano. Eu sou muito grata. Eles apareceram, assim, sabe aquela família que aparece na hora certa? E a gente numa relação muito boa. Muito boa. Só que nos meus últimos meses, antes de eu terminar meu primeiro ano, a minha host mom descobriu que ela tem câncer. E isso, assim, estabilizou todo mundo. Pelo fato de a gente ter uma ligação, assim, muito grande, e ela ter aparecido numa hora ímpar da minha vida, a gente teve uma conexão muito grande. E ela sempre foi muito sincera comigo, muito transparente. E pelo fato de eu e a minha host family sermos muito transparentes um com o outro, eles chegaram comigo e falaram, olha, Sarah, infelizmente, por causa dessa situação, nós não vamos poder continuar no programa. A família da minha host mom não morava em Washington, então eles tiveram que mudar de cidade pra ela começar o tratamento dela. E por causa disso, eu precisei mudar pra minha quarta família. Sim. E agora estou morando em Nova York, no meu décimo mês de programa. E aqui é uma família maravilhosa também. Cuido de duas crianças, um menino de 8 anos e o outro de 11 anos. E a família é maravilhosa, eu tô muito bem aqui. Ainda é muito cedo pra falar detalhes sobre a família, mas eu tô muito empolgada em continuar esse ano aqui. O que eu quero dizer com tudo isso é uma história muito louca. E eu saí do Brasil, eu não imaginava viver nem a metade do que eu vivi. De verdade, eu não imaginava. Mas o que eu quero te dizer, eu não quero te assustar, mas eu quero te encorajar. Eu sei que não é fácil a gente ter um sonho. Eu sempre sonhei, desde os meus 10 anos, que eu sonhava em vir pra cá, viver o tão sonhado sonho americano. E experimentar essa cultura, conhecer as pessoas dessa cultura. Apesar de toda a loucura, eu digo no fundo do meu coração, eu não me arrependo da minha decisão, eu não me arrependo de ter vindo pra cá. Se o UPEF foi a única oportunidade e o meio que eu tive pra vir, ok, maravilhoso. O programa tem muitas falhas? Tem muitas falhas. Mas se você tem um sonho, um desejo de vir pra cá, não deixe que as circunstâncias, nem as experiências ruins, atrapalhem isso. Venha, claro, consciente do que você pode enfrentar. E não tenha medo, de verdade. Eu lembro que quando eu estava na minha pior família da Califórnia, eu falava assim, não é essa mulher que vai fazer com que eu não viva o meu tão sonhado sonho americano, digamos assim. E de verdade, se eu tivesse largado tudo e desistido da minha primeira família, talvez eu não teria essas experiências que eu tive logo depois e não estaria aqui onde eu estou agora. Então, de verdade, eu sei que não é fácil a gente sair da família, abdicar e abrir mão de muita coisa pra estar aqui. A gente sente falta da família, sente falta da nossa comida brasileira, sente falta dos amigos, mas esse é o preço. E eu vim consciente que eu iria enfrentar tudo isso. E eu quero muito te encorajar, não tenha medo. Eu sei que não é fácil e a gente vai viver muitos desafios aqui, mas venha consciente do que você vai enfrentar. E não deixe que nada possa impedir você de realizar o seu sonho. Um grande abraço. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você é ou foi a Pera e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição pra você entrar em contato comigo e vim aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima! E aí 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 E aí